Música Olá, boa tarde. Começa agora o Boletim Informativo dessa quarta, 14 de setembro. O Comando Nacional dos Bancários decidiu manter a greve em todo o país. A decisão surgiu depois de uma reunião, na tarde de ontem, com a FENABAN, a Federação Nacional dos Bancos. Enquanto não há acordo nas negociações em São Paulo, a maioria das agências está, sim, fechada para atendimento ao público. Os manifestantes pedem um reajuste de 5% nos salários, mais a inflação dos últimos 12 meses, avaliada em 9,57%. Uma nova reunião entre as entidades envolvidas está marcada para as 4 horas da tarde de amanhã. Por telefone, o Sindicato dos Bancários aqui da região disse que tem dois representantes nas reuniões nacionais e aguarda o resultado das negociações. Por enquanto, a recomendação geral é que as pessoas procurem o autoatendimento nos caixas, que segue funcionando normalmente. E olha, nunca se acessou tanto a internet no Brasil. A pesquisa TIC Domicílios, que analisa o acesso dos brasileiros em relação às tecnologias, divulgou que 58% da população brasileira está conectada. Para o estudo, foram feitas 23.465 entrevistas nas residências entre novembro de 2015 e junho de 2016. A conclusão desse levantamento é que 102 milhões de cidadãos brasileiros usam diariamente a internet, um crescimento de 5% em relação à última pesquisa feita em 2014. O telefone celular ainda é o dispositivo mais usado para acessar a rede. 89% da população já tem acesso a smartphones, segundo dados da TIC. O Boletim Informativo de hoje fica por aqui. Mais notícias da nossa região você confere no TV Fevalho Notícias ao vivo, logo mais às seis e meia da noite. Uma boa tarde e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho